Gente, bom dia! Bom dia aos colegas da mesa, bom dia ao professor José Tosato, coordenador desse evento maravilhoso. É a 11ª Feira Baiana de Agricultura Familiar e o 9º Simpósio de Pesquisa e Extensão em Agricultura Familiar. E eu queria agradecer a todos a oportunidade de estar aqui, compartilhando um pouquinho do meu trabalho. Trabalho com planejamento de propriedades rurais, um elemento muito forte de desenvolvimento comunitário dentro do que eu faço. Pensar as regiões como regiões autônomas, como regiões que propiciam uma ligação saudável entre as pessoas que ocupam os agroecossistemas com a restauração desses lugares. E para que a gente possa ocupar lugares de maneira saudável, a gente também precisa ter uma economia local saudável. Então tem tudo a ver com a feira e tem tudo a ver com o tema da feira, que é agro, bio, sociodiversidade e alimentação saudável. Eu queria convidar vocês para a gente conversar sobre dois contextos e duas funções. E eu vou explicar para vocês o que são esses contextos e o que são essas funções. O primeiro contexto é o contexto da era, da história do planeta. O planeta Terra funciona num tempo que é diferente do nosso. É um tempo geológico de muitos e muitos anos. E o nosso tempo na Terra é um tempo curto. Uma pessoa vive 80, 100, cento e pouquinhos anos e aí precisa deixar a semente para a humanidade seguir. Mas o planeta funciona numa contagem de tempo diferente. Então a história da vida no planeta tem 3,8 bilhões de anos. Começou com as bactérias, enfim, toda aquela evolução, toda aquela sucessão da vida no planeta. E durante todo esse tempo, 3,8 bilhões de anos de vida no planeta, a gente teve cinco extinções em massa. E agora a gente vive a última era geológica, que começou a partir da Segunda Guerra Mundial. É considerada, foi nomeada o Antropoceno. E o Antropoceno tem esse nominho, mas é um nome que é o homem no centro, a humanidade no centro da cena. Ele indica um potencial muito ruim e é o primeiro contexto que eu quero falar dele. O Antropoceno é a sexta maior extinção em massa da história do planeta. Hoje a gente tem a perda da biodiversidade em uma escala, em uma velocidade nunca antes vista. E ao contrário das outras extinções em massa que a gente teve na história do planeta, essa é causada pelos seres humanos. Então de 1970, mais ou menos, para cá, a gente já perdeu 80% da vida silvestre, principalmente dos mamíferos. E os nossos meios de produção, o nosso jeito de viver, de habitar o planeta, vem contribuindo para o Antropoceno. Que tem essas duas características muito fortes. A primeira é essa de extinção em massa, a mais acelerada que a gente já teve na história. E a segunda é a mudança do relevo do planeta. Hoje a gente está desfigurando montanhas, a gente está desfigurando ecossistemas inteiros, por três ações majoritárias. A construção civil e a sua terraplanagem, a sua dominação completa da paisagem. A mineração, que usurpa, cava buracos em todos os lugares, enfim. Tira do planeta recursos que foram guardados por milhares e milhares de anos, e que eles só existem porque pessoas que viveram antes da gente viveram de uma forma diferente. E além da mineração, o maior movimento de solo que a gente tem hoje no planeta é em função da erosão. E essa erosão acontece em função do modelo industrial de produção de alimento. Então hoje a gente produz alimento em monocultura. Nada na natureza funciona uma planta só. E a gente se arvorou a criar um sistema de produção aonde a gente traz algumas coisas que facilitaram o nosso viver, que elas vêm da tecnologia, do desenvolvimento tecnológico, mas a gente resolveu usar isso em um lugar que ele não funciona. E aí, ainda dentro do contexto antropoceno, eu quero fazer uma distinção. Nós somos seres que somos, todos nós somos viciados em tecnologia. Se eu pedir para alguém beber uma água, essa frase não é minha, é do Alan Saber, se eu pedir para alguém beber uma água, sem usar tecnologia, você vai ter que ir até o próximo riacho, se desbruçar e beber. Então, tudo que a gente faz, a gente precisa de tecnologia. E em função disso, a gente ficou muito bom em desenvolver tecnologias. As pessoas que estudam os sistemas de pensamento, elas dizem que o desenvolvimento de tecnologias está no âmbito do complicado. São coisas complicadas, mas se você seguir um passo a passo, você faz. Uma construção civil, um foguete para a lua, uma lapiseira, um telefone, a gente segue um passo a passo, segue a planta e consegue fazer. E se faltar uma peça, essa coisa já não cumpre mais a função dela. Então, eu tenho uma lapiseira, se eu não tiver o grafite dentro dela, ela não funciona mais. Eu tenho um telefone, se eu não tiver uma bateria dentro dele, ele não funciona mais. Mas a natureza não funciona assim, a natureza funciona com complexidade. Então, qual que é a diferença? Os sistemas que são complexos, como são os ecossistemas, quando a gente tira uma coisa, ele se adapta e continua funcionando. A gente tem um grupo, por exemplo, empresarial ou cooperativo. Se a gente tira o diretor, outro vem e ocupa o lugar. Se a gente tira o presidente, pode ser eleita uma presidente e ela toma o lugar. E a instituição prossegue, o ecossistema prossegue, a economia prossegue. Entra um que privatiza tudo, entra outro que estatiza tudo e a economia continua. São sistemas complexos. E esses sistemas complexos, eles têm uma característica muito forte. Que é assim, quando a gente toma uma decisão que é reducionista pra um sistema complexo, ele tende a dar efeitos colaterais que a gente não consegue prever. Então, eu quero voltar ao antropoceno e quero voltar ao jeito que a gente vive, o jeito que a gente resolveu se alimentar e o jeito que a gente resolveu dar suporte energético pra nossa sociedade. Quando a gente fala de mineração, a gente esquece. Mas a indústria do petróleo é uma mineração. Quando a gente fala, por exemplo, de uma indústria que distribui água mineral por todos os lugares, essa indústria, ela também tá usando um combustível, um recurso que também é fóssil. A água, a quantidade de água doce que a gente tem no planeta é fixa. Se a gente quebra os ciclos hidrológicos e a gente vai mandando cada vez mais água pro mar, pra gente dessanilizar pra poder beber, é energeticamente ineficiente. Então, grande parte do que a gente faz hoje, que degrada o planeta, tá ligado com o jeito que a gente come, com o jeito que a gente escolheu produzir alimento. Porque não só a gente escolheu fazer monoculturas e grandes propriedades extremamente dependentes dos insumos químicos e dos grandes maquinários, como tudo que tem a ver com essa produção, tem a ver com o petróleo. Em que sentido? A gente desenvolveu uma agricultura que é baseada nas plantas anuais. Trigo, aveia, centeio, arroz, feijão. São plantas de ciclo de vida curto. Então, toda vez que a gente vai plantar, a gente usa o maquinário. O maquinário usa o combustível fóssil. O maquinário usou, pra ser produzido, o maquinário usou o combustível fóssil. Foi mineração, aço, níquel, ferro. Então, tudo que a gente precisa pra agricultura industrial é altamente dependente da indústria do petróleo e dos petroquímicos. E, por conseguinte, o que que acontece? É a maior concentração de renda e poder que a gente tem. E a agricultura deixou de ser sobre produzir um alimento saudável e passou a ser uma plataforma de escoamento da produção dos petroquímicos. Então, hoje, a gente que trabalha com agricultura, a gente não tá a serviço de alimentar as pessoas com alimento saudável. A gente tá a serviço de uma indústria que nos enganou pra concentrar renda e poder e que usa de químicos pra isso. Mas a gente chegou agora a um patamar difícil. A FAO tem relatórios. A FAO é a Organização das Nações Unidas pra Agricultura. E ela fez um relatório, alguns anos atrás, se eu não me engano, em 2014, onde os vários cientistas do mundo inteiro fizeram uma pesquisa acerca da erosão e disseram olha, a erosão, ela lava o solo superior. O solo superior é o que tem matéria orgânica, é o que tem carbono, é onde a gente consegue produzir, tem vida. É o que alimenta a planta. A planta não tem sistema digestivo, a digestão dela começa no solo. Se o solo é vivo, a planta tem um sistema digestivo saudável, consegue se nutrir. Se o solo é inerte, pobre, a planta é uma planta pobre de saúde. Ela pode até ser verde porque a gente colocou um NPK, mas ela não tem todos os elementos que ela precisava ter. Então, esse relatório da FAO diz que a gente tá perdendo todo o nosso solo superior em erosão. E fizeram contas que se a gente continuasse no modelo industrial, a gente teria em torno de 60 anos. A gente já tá dentro desse orçamento. Então, a gente tem anos contados pra continuar produzindo pelo sistema industrial. E hoje a gente tá aqui pra discutir uma feira, um simpósio de pesquisa, extensão e informação sobre a agricultura familiar. Existe um projeto hoje no mundo que ele chama Drawdown. Drawdown, em inglês, é uma palavra pra puxar pra baixo, ou no português seria sequestrar. Então, a gente tem hoje, ele chama Paul Hawking, ele é um ativista socioambiental, um empreendedor ambiental americano, e ele tem feito o maior grupo de pesquisadores que estão tentando reverter as mudanças climáticas, que são causadas pela Revolução Industrial, o uso de petroquímicos, a agricultura é uma grande contribuinte de toda essa situação. E esse projeto, ele descobriu o seguinte, em torno de 30% de todas as soluções que podem reverter as mudanças climáticas, estão ligadas diretamente à agricultura. É o silvopastoril, a pecuária regenerativa, as agroflorestas, o plantio direto empalhada. Então, a gente tem uma série de soluções que compõem 30% das coisas que podem garantir o futuro das próximas gerações, eles estão diretamente ligados à agricultura. Então, o primeiro contexto que a gente tem é um contexto do antropoceno, uma extinção em massa acelerada, a gente é um animal, na megafauna, a gente é um primata grandão, e a gente não sabe qual que é a rede, quais são as ligações dentro da rede de suporte da vida no planeta, que quando elas ruírem, a gente deixa de existir. Mas a gente corre esse risco. Bom, esse é o cenário, esse é o contexto do antropoceno. E a gente discutiu algumas práticas, 30% das práticas que a gente pode adotar são diretamente ligadas à agricultura. Mas agora a gente precisa fazer uma distinção entre o segundo contexto. O primeiro contexto é esse que eu falei do antropoceno, o segundo contexto é o seguinte, a gente sempre toma decisões baseadas em um desejo, em uma necessidade, ou em um problema. Dentro dessa situação, raramente alguém toma uma decisão aleatória, mas na grande maioria das vezes a gente tem uma necessidade, um desejo, ou um problema. E aí o jeito que a gente estruturou o nosso pensamento, o nosso pensar, o desenvolvimento do nosso conhecimento foi reduzindo. a gente foi reduzindo os conceitos. Então a gente tem um agrônomo que entende só de agronomia, a gente tem um economista que entende só de economia, e a gente tem um ambientalista, ou um ecólogo, um ecologista que entende só de ecologia. E essas áreas, elas não dialogam. Mas o exemplo muito claro, muito preciso que a gente tem disso é a agricultura familiar. pois a gente habita os lugares onde a gente produz. A gente precisa restaurar os lugares onde a gente produz porque nós não temos a opção que o agronegócio tem de estragar uma área e seguir para a próxima. E a gente quer viver com uma natureza saudável. Ninguém em sã consciência quer ocupar um lugar que seja doente e que passe doença para os filhos, para os netos, enfim. Então a gente vê no nosso viver, na prática da agricultura familiar, a gente vê que a gente precisa de uma gestão que amarre o nosso social, a nossa qualidade de vida, o jeito que a gente quer viver, a nossa cultura, que amarre a nossa viabilidade econômica porque a gente precisa de dignidade no campo. E eu acho que já passou do tempo da gente submeter o campo à cidade. A razão de ser do campo não pode ser sustentar uma cidade que é um buraco negro, um buraco energético no sentido de que ali não é possível ser sustentável. nas densidades que a gente tem hoje. Talvez em outro momento com outras densidades isso possa vir a ser possível. Mas hoje a gente submeter o campo à lógica da cidade, o campo não vai poder ser sustentável porque a concentração das cidades hoje é impossível. Dentro dessa situação então a gente tem a dimensão social, a dimensão ambiental que é a gente precisa aprender a produzir com biodiversidade e aqui vem as questões da feira que é sociobiodiversidade porque para que a gente entenda a importância da biodiversidade a gente tem que ter uma cultura que consiga reconhecer isso e cultura a gente nutre, desenvolve, pratica e passa de geração para geração no dia a dia e cultura só é passada de uma geração para a próxima se a gente tem tempo livre. Então a gente precisa ter qualidade de vida no campo, a gente precisa voltar a saber produzir o alimento, a gente precisa voltar a aprender a processar os alimentos dentro das propriedades da agricultura familiar e aí com isso vem a possibilidade de viabilidade econômica, social, ambiental e econômica porque dentro da nossa bioregião nós não precisamos ser todos autossustentáveis, nós precisamos atender as nossas vocações, expressar o jeito que a gente gosta de produzir e aí a gente tem uma interdependência algumas pessoas vão estar na área de hortifrute, outras pessoas vão estar na área da pecuária regenerativa, outras pessoas vão estar na área de logística, outras pessoas vão estar na área de cooperativa, outras pessoas vão estar na área de turismo eco-rural e o campo ele é multidimensional e se tratando de Bahia, a gente tem a Mata Atlântica, a gente tem o Cerrado e a gente tem uma área muito grande baiana que está no semiárido, são 590 mil famílias numa área que não perdoa o erro no semiárido desertifica muito rápido então a gente precisa trazer essa viabilidade em conjunto e esse é o segundo contexto a gente precisa aprender a tomar decisão levando em consideração as dimensões sociais ambientais e econômicas como um todo elas fazem parte de um todo elas são indissociáveis e portanto elas tem que ter a mesma importância e tem que ter e tem que ser atendidas ao mesmo tempo a gente não pode em um momento focar no ambiental para depois pensar na economia na viabilidade econômica para depois pensar na qualidade de vida porque se a gente subsidia uma dimensão com a outra a gente pode não ter o amanhã bom o segundo contexto então é um contexto de tomada de decisão que ele é holístico ele carrega o ambiental social e o ecológico dentro desse contexto é uma forma a gente cria um contexto a gente escreve como a gente quer viver no social como a gente quer viver no ambiental e como a gente quer viver no econômico e aí toda vez que a gente tem que tomar uma decisão ela passa por um filtro esse filtro tem algumas perguntinhas e a gente garante que aquela decisão está construindo um futuro com mais biodiversidade com mais tempo livre para a gente ter cultura e com a viabilidade econômica que a gente precisa para o agora dessa forma a gente consegue construir uma outra vida que o morar não está ligado com a indústria da mineração e dos petroquímicos que o produzir alimento não está ligado com as indústrias do petróleo e dos petroquímicos e que o viver não é dependente de entretenimento mas que o viver ele é autônomo no sentido de que ele produz cultura e ele pratica e se expressa ele é autocontido então esse é o segundo contexto agora eu vou falar de duas funções existe quando a gente trabalha com as questões de métrica quando a gente quer pesquisar os lugares onde a gente produz existe uma coisa que é chamada função de paisagem a função de paisagem ela também é um todo muito holístico o viver rural sempre tem intervenções animais seguindo na função de paisagem então a gente tem quatro dimensões também essas dimensões elas também são dimensões inseparáveis a primeira dimensão eu vou colocá-las vou colocá-las em ordem mas elas não acontecem necessariamente em ordem elas são um conjunto primeiro a gente tem o fluxo energético tudo que hoje tem vida e tem energia no planeta Terra vem do Sol o petróleo inclusive vem do Sol é energia condensada em uma floresta que morreu e ficou depositada no fundo do planeta por 2, 3 milhões de anos e hoje a gente usa essa energia que é muito densa para desperdiçar ela poderia estar sendo usada de uma maneira correta mas o petróleo é energia solar condensada bom se tudo que a gente tem de energia no planeta vem do Sol o nosso dever então na agricultura familiar é criar uma propriedade que ela é tridimensional ela tem várias camadas de produção a gente tem dentro das pastagens a gente pode ter várias dimensões porque a gente pode ter diferentes tipos de capim dentro dos corredores de árvores a gente tem vários extratos vários andares de árvore e assim a gente vai tridimensionalizando a propriedade e a gente vai capturando mais Sol então o fluxo energético é um processo ecossistêmico o ciclo hidrológico é outro processo ecossistêmico a evaporação das águas do mar que vai para os continentes depois se precipita cai formando os rios os lagos os lençóis freáticos é um grande ciclo mas nas propriedades menores a gente tem os microciclos hidrológicos quando a gente fala choveu 50 milímetros quanto disso a saúde do seu solo consegue capturar? porque se o seu solo é pobre a chuva vai cair e vai escorrer por cima do solo vai levar em erosão se o seu solo está coberto está saudável a chuva cai e ela infiltra e aí ela deixa o solo em duas funções só ou ela evapotranspira ou seja as plantas transpiram e devolvem ela para a atmosfera quando elas estão com excedente de água ou o excedente percola o solo e alimenta lagos rios e lençóis freáticos então um ciclo hidrológico saudável a água viaja no solo ou nas plantas um ciclo hidrológico quebrado a água viaja por cima do solo o solo descoberto são as nossas lavouras de algodão transgênico de milho transgênico de soja transgênica de arroz transgênico todas as lavouras monoculturais que o solo fica ali esturricando queimando se a gente então pensar que a nossa pele é a nossa cobertura e que a vegetação é a pele do planeta uma lavoura com solo coberto é uma pessoa com a ferida exposta e a gente precisa começar a entender isso então o segundo ciclo hidrológico o terceiro ciclo é da ciclagem dos nutrientes quando a gente tem cobertura vegetal no solo essa cobertura vegetal ela se decompõe biologicamente a gente tem ações de fungos ela tem a micorrisa e tem tudo aquilo que ajuda a decompor a matéria orgânica no solo essa decomposição ela gera a ciclagem dos nutrientes os nutrientes que foram minerados pela árvore lá embaixo no solo aí a folha cai apodrece cobrindo o solo a micorrisa come aquilo disponibiliza aquilo o que é plantado e que está acima agora no solo superior tem um sistema digestivo saudável então a ciclagem de nutrientes o terceiro processo é ecossistêmico no semiárido isso acontece da mesma forma só que a gente tem uma quantidade de gramíneas muito maior quando a gente tem uma quantidade de gramíneas muito maior para que a gente tenha decomposição biológica do solo a gente tem que passar a enxergar o animal como instrumento e não como uma causa de degradação o animal não degrada um ser humano tomou uma decisão pelo animal e fez com que o animal degradasse uma área animal não degrada nada o único animal que degrada é o animal humano porque ele toma decisão reducionista se a gente tomar uma decisão que ela é holística ou segundo o contexto a gente não tem esse problema bom e o último é a dinâmica das comunidades que traz a gente de volta para o assunto da feira do simpósio que é a agro sócio-biodiversidade então a dinâmica das comunidades é a interação de todos os animais de todos os insetos a macrofauna a microfauna a microbiota tudo tudo que é vivo faz parte da dinâmica das comunidades as cadeias alimentares então a gente tem quatro processos ecossistêmicos quando esses quatro processos funcionam juntos a gente tem uma coisa que é chamada função de paisagem é uma das funções que eu queria falar com vocês hoje a gente precisa construir função de paisagem enquanto a gente produz a minha comida precisa capturar da melhor maneira possível a luz solar a minha comida precisa da melhor maneira possível restaurar os ciclos hidrológicos o macro e o micro a minha comida precisa ser produzida num solo que é saudável porque se o solo é saudável a digestão da planta como eu falei antes começa no solo e a minha comida precisa ser produzida num lugar onde para que ela exista cada vez mais animais possam existir dessa forma eu estou me alimentando e estou alimentando o planeta eu estou me regenerando e estou regenerando o planeta e dentro dessa função e desse contexto holístico de tomada de decisão a agricultura familiar ela é chave porque enquanto o agronegócio usa em torno de 80% das terras do planeta para produzir em torno de 20% eu estou fazendo uma conta geral e é do planeta não é só do Brasil tá gente enquanto a gente tem essa disparidade eles usam de 75% a 80% das áreas produtivas do planeta mas eles produzem em torno de 25% do alimento mas eles usam 70% da água disponível e eles causam aqueles processos erosivos que eu expliquei para vocês a agricultura familiar ela usa em torno de 20% das terras produtivas e produz em torno de 75% do alimento e ela usa apenas 30% da água disponível se soma isso que as pequenas propriedades que são desenvolvidas em sistemas policulturais elas são até 20 vezes mais energeticamente eficientes o que isso quer dizer? que elas podem chegar a usar 20 vezes menos petroquímicos e isso é muito importante para a situação atual que a gente tem bom além disso a agricultura familiar consegue em um hectare por ano produzir proteína para 32 pessoas isso são dados do Miguel Tieri que é um grande pesquisador da agroecologia bom nesse contexto é importante a gente dizer uma coisa todo esse potencial da agricultura familiar ele é latente ele não é ele não é altamente funcional por quê? porque nem toda propriedade da agricultura familiar é regenerativa muitos ainda copiam o modelo industrial então a gente precisa aproveitar esse potencial que a gente tem e transformar esse potencial em uma realidade que é de ter a agricultura familiar definindo o que é a agricultura regenerativa que é uma agricultura que regenera as culturas e as nossas relações sociais o tecido social que regenera o solo o ciclo hidrológico o fluxo energético e a dinâmica das comunidades e que regenera também a economia biorregional porque quando a gente fala de PIB no agronegócio o que não fica muito bem explicado é que esse dinheiro não fica onde a produção acontece ele se concentra da mesma forma que se concentra renda se concentra terra e se concentra poder de decisão então a gente precisa de outros indicadores e falando da função de paisagem que foi a primeira função a gente passa agora então na última função que é a função que eu quero encerrar essa conversa com vocês que é a nossa função nenhum animal nenhum inseto no planeta desperdiça energia vital uma árvore sempre produz muito mais sementes flores e frutos do que ela precisa um animal que vive ele sempre tem muitos filhotes ele sempre interage com o seu meio de uma maneira muito saudável ele nunca depleta todos os recursos todos os animais todos os insetos funcionam assim eles conseguem organizar a energia que existe no ecossistema complexificar dentro da sucessão ecológica e transformar o lugar em um lugar melhor com a existência deles o único ser que degrada é o ser humano então hoje a gente tem que assumir essa outra função que é entender o contexto holístico primeiro entender o contexto que a gente está de extinção em massa segundo entender como tomar decisões fazer gestão da nossa área da nossa economia do nosso ecossistema dentro de um contexto que seja holístico ou seja social, ambiental e econômico entender que para a gente ser de fato regenerativo a gente precisa entender o que é a função de paisagem e aí com isso a gente chega na última função se a gente consegue ter tomada de decisão holística se a gente consegue reconstituir ou regenerar a função de paisagem nos lugares que a gente habita que a gente produz que a gente come que a gente interage a gente passou a ter uma função regenerativa que é o papel do ser humano daqui para frente é esse é melhorar todos os lugares e todas as relações nas quais a gente entra para que elas fiquem melhores depois do que elas eram antes então eu fechei um papo com vocês hoje eu agradeço de novo a mesa agradeço de novo o professor Tosato a oportunidade de conversar sobre a agricultura familiar dessa forma o contexto da agricultura familiar nós somos responsáveis por em torno de 30% das soluções que podem de fato e literalmente não estou aqui fazendo nenhum exagero salvar o planeta a gente precisa de um outro contexto de tomada de decisão que seja um contexto holístico a gente precisa que todo mundo que trabalha com a agricultura entenda a função de paisagem e assim a nossa função vai ser regenerativa agradeço de novo a todos e sucesso para o simpósio e para a feira obrigado